Os cuidados na volta às aulas, em relação às mochilas, realmente é um problema, porque os pais, com muitas opções que eles têm para comprar, sempre fica a dúvida de qual seria a melhor opção, principalmente pela idade, como os filhos estão. E aí, a melhor opção sempre é as alcochoadas, tanto nas alças, quanto por dentro da mochila. Ela é sempre um pouco mais comprida do que larga, que isso também vai evitar que os objetos dentro da mochila se movimentem e causem uma sobrecarga. Também, com as duas alças, é sempre melhor, porque ela vai distribuir melhor o peso, evitar as transversais, porque, claro, sempre um ombro vai ficar mais pesado que o outro. Outra dúvida que os pais sempre têm também é em relação à mochila de rodinhas e levar o material nos braços, né? Porque os adolescentes, eles gostam bastante, já não querem mais usar as mochilas. Em relação à mochila de rodinhas, o interessante é ver que tipo de ambiente essa criança vai frequentar. Então, se a escola tem escadas, se a escola tem alguns degraus, alguns obstáculos, então a de rodinhas não é indicada. A gente tem que alinhar essa mochila na altura da cintura. Então, o que sobra aqui, ela ainda tem até a mania de levar ela para frente para ajustar. Então, o que nós vamos fazer? Manter ela na altura da cintura, só diminuindo a alça um pouquinho. Aqui na mochila de rodinhas, o ideal seria que quando ela está em repouso, ela descanse o braço a 90 graus e na hora de andar carregando a mochila, estica o braço completamente e não superestende o ombro. Então, essa é a postura ideal. Também, enquanto estiver andando, alternar os dois braços. Andar um pouquinho com o braço direito, outro com o braço esquerdo. A mochila, ela nunca deve ultrapassar mais do que 10% do peso da criança. Então, se uma criança pesa 30 quilos, a mochila não deve pesar mais do que 3 quilos. Alguns colégios já adotaram medidas para evitar que as crianças e adolescentes carreguem mochilas pesadas. As apostilas, elas são muito densas. Elas são de capa dura, papel cocher e tem aproximadamente 600 páginas. O que já seria um peso bastante significativo para o aluno carregar dentro de uma mochila. Então, pensando em uma alternativa que poupasse o aluno, no sentido de ter que carregar esse material para casa todo dia, O colégio providenciou dentro das salas de aula dos alunos os lockers, os armários, para que eles possam deixar essas apostilas na escola e em casa eles vão trabalhar com o recurso do material digital. Então, eles têm um aplicativo da escola, um aplicativo do sistema de ensino, em que eles encontram disponíveis todas as apostilas para eles baixarem virtualmente. Então, eles podem fazer os exercícios virtualmente, eles podem ler o livro-texto virtualmente, de modo que no próximo dia, quando eles vierem para a escola, o material deles já está alocado nesses lockers. Eles vão acabar levando para casa os seus estojos, os seus, talvez, alguns livros paradidáticos, que eles não podem deixar na escola porque eles vão ter que fazer a leitura em casa, algum material extra, atividade fora de aula, alguma coisa que eles precisarão para a escola naquele dia. Mas nada com um peso significativo. Carregar um sobrepeso pode causar muitos problemas futuros. Pode causar problemas momentâneos, por exemplo, dores nas costas, cansaço, dor de cabeça, alguns problemas também, como distúrbios posturais, escolioses, desvios posturais. A longo prazo também, uma má oclusão da mordida. A gente relaciona também os dentes tortos com a postura, com a sobrecarga. Também a longo prazo, se isso não for tratado, na vida adulta, essa criança pode ter problemas como hérnias de disco, bicos de papagaio, e aí rotações de quadril, rotações de joelho, desgastes, tudo isso pode ser evitado se a gente iniciar esse trabalho durante a infância.